Música Olá amigos do site GFxTotal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos aprender a modelar uma embalagem, uma embalagem do tipo ovo de páscoa, vocês devem conhecer bem. E essa embalagem tem algumas características bem importantes, especialmente quando nós falamos de simulação. Nós vamos ter que simular esse tecido, essa embalagem no caso, que nós vamos transformar em um tecido, porque essa embalagem possui muitos detalhes, possui muitas dobras, muitos efeitos que, através da modelagem, são efeitos bem difíceis de se fazer. Então nós vamos fazer aqui de uma maneira bem dinâmica e fácil. Antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou fazer esse convite, inscreva-se. E também deixe o seu like aí no nosso vídeo, mostrando se você gostou do vídeo. Se você não gostou, você também pode deixar aí o seu desabafo aí no campo de comentários, você pode falar por que não gostou e a gente vai melhorar na medida do possível, certo? Então vamos lá. Primeiramente, nós sempre devemos recorrer às nossas referências. Eu sempre falo isso e vou repetir muitas e muitas vezes ainda. Então eu já separei para vocês aqui algumas referências, deixei aqui nessa pasta. E dentro dessa pasta nós temos aqui três referências. A primeira delas é a própria embalagem. Então a própria embalagem, vocês vão notar aqui que ela mostra como que seria o efeito da embalagem organizadinha para a gente, certo? Na próxima imagem, nós já temos a embalagem mais deformada, mas em si é um efeito que gera mais essa consistência de real, de mais realista. E na sequência nós temos aqui uma composição com três ovos. Vocês vão notar que na fotografia, ou o ovo real, vocês vão notar que a embalagem já fica bem distorcida, bem ali distribuída. Ela não fica perfeitinha, simétrica e tudo. Mas vocês vão perceber isso na medida do possível. Vou mostrar para vocês como organizar essa parte. Na sequência eu criei aqui uma textura básica, só para a gente poder testar como que vai ser esse funcionamento da textura na nossa embalagem. E mais para frente eu deixei também para vocês aqui um lacinho, para a gente poder fechar essa videoaula. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que a nossa embalagem, como vocês podem ver aqui, ela é um quadrado. Então eu vou tentar desenhar para vocês aqui. Vocês vão notar que no fundo ela é um quadrado. Esse quadrado está bem torto aqui no meu caso, não é um retângulo bem torto, mas enfim. É um plástico quadrado. E esse plástico quadrado, ele embala um objeto esférico, obviamente o ovo aqui no caso. Só que aqui na base do ovo, vocês vão notar que é reto. Por quê? Porque existe aqui uma espécie de um suporte, um pequeno copinho que fica embaixo aqui, para que o ovo não caia nem para a direita nem para a esquerda. Então nós temos aqui um suportezinho básico. Daniel, eu tenho que modelar o ovo e depois modelar o suporte segurando? Não precisa. Nós podemos modelar um objeto primitivo que tenha esse formato, que tenha o formato esférico, porém que ao mesmo tempo tenha a base reta, para poder ficar equilibrado. E depois nós modelamos a parte da embalagem. Então vamos começar aqui pelo ovo. Vou começar a modelar esse objeto aqui. Vamos maximizar a nossa vista viewport. Vou criar aqui na nossa cena uma esfera, que é o objeto mais próximo aqui que nós temos, botão F4. Vou aplicar um modificador a esse objeto, FFD 3x3. Com o FFD 3x3, vou puxar os control points aqui do topo. Então vamos puxar aqui para cima, um pouquinho como vocês podem ver aí. Agora eu vou criar aqui através da base desse objeto. Vou criar aqui, vou converter primeiro como editable poly. Então clicamos com o botão direito, convert to editable poly. Selecionamos a base aqui, vou dar um grow. Vou selecionar mais aqui na base. Vou pressionar o botão Ctrl Polygon, para transformar essa seleção em polígonos. E agora eu vou puxar essa parte aqui. Então puxei. Vamos alinhar aqui com a ferramenta de escala. E podemos reduzir aqui até a quantidade desejada. Então vocês vão notar aí que agora nós temos aquele formato da nossa referência. Vou subir um pouquinho aqui em relação ao viewport. Botão J. Vejam que temos justamente aquele formato. Se você quiser aumentar aqui um pouquinho ou reduzir, você pode fazer isso manualmente, certo? Ok, o ovo está pronto. Eu vou colocar aqui o nome dele de ovo. Só para a gente poder ter uma referência aqui na nossa cena. Agora o tamanho da embalagem. Como que nós vamos calcular esse tamanho da embalagem? É meio complicado mostrar para vocês, mas eu vou tentar fazer aqui uma referência básica. Eu vou criar um planning na minha cena, certo? Vamos adicionar essa imagem ao planning. Adicionei aqui perfeitamente. E agora eu quero que vocês compreendam o seguinte. O meu planning, ou o centro do meu planning, é onde eu vou colocar o ovo, certo? Para poder cobrir o nosso ovo. Só que através dessa imagem vocês percebem que o planning começaria na base, certo? E essas pontas do planning, a base seria o meio do planning. E essas pontas do planning aqui seriam as extensões. Então, significa que da base desse desenho do ovo aqui até o topo, teria a metade do tamanho do meu planning. Não sei se eu estou sendo claro com vocês, é meio complicado mesmo, mas é uma coisa de raciocínio. É só você pensar que o ovo ficaria aqui no meio, eu teria que ter um planning desse tamanho aqui e um outro lado do planning do mesmo tamanho. Vou tentar fazer para vocês aqui para ficar mais fácil, tá? Vamos lá. Eu vou simular que esse ovo tem o mesmo tamanho deste outro aqui. Então, vou criar uma cópia, vou girar, vou girar mais ou menos aqui em 90 graus. Vamos deixar aqui em 90. Vou posicionar aqui como se fosse esse ovo, certo? Vejo que está mais ou menos aí do mesmo tamanho. Agora, eu vou criar um planning a partir do centro aqui, ó. Vamos criar um planning. E esse planning, ele tem que chegar mais ou menos até lá naquele topo. Aqui não mostra direito, mas eu tenho que girar o planning, ó, para que ele encaixe perfeitamente. Então, seria esse tamanho aqui. Ok, definimos o tamanho para poder cobrir totalmente o ovo. Agora, eu vou deixar o planning aqui do lado. Posso excluir essas duas imagens aqui. Aliás, eu excluí somente uma, para a gente poder ir acompanhando esse desenho. Então, aqui eu vou colocar como referência. Vamos colocar aqui como ref. Vou deixar aqui no fundo. E esse planning aqui, eu vou colocar o nome dele de embalagem. Eu coloquei como embalagem aqui. Então, temos a referência, a embalagem e o ovo. Até aí, tudo bem, certo? Nessa embalagem, se eu aplicar aquela textura que eu mostrei para vocês, quadradinha, bonitinha e tal. Se eu arrastar essa imagem aqui, vejam que a textura, ela vai cair perfeitamente aqui no meu modelo. Então, eu não tenho que fazer mapeamento nem nada disso. O que falta aqui, na verdade, é alinhar. Então, eu vou vir aqui com a ferramenta Aligning. Vou alinhar o meu planning ao ovo. Então, veja que eu alinhei X, Y e Z. Vou alinhar os três. Depois, eu puxo aqui em relação ao grid. Vou deixar aqui embaixo. Ok. Minha embalagem está pronta. Só que eu não quero utilizá-la com textura. Então, eu vou tirar aqui através de um material simples. Vou deixar ela sem textura. Ok. Próximo passo. Vou deixar aqui a coloração do wireframe preto, para a gente poder perceber. E vou aumentar a quantidade de divisões. Então, eu vou colocar aqui 90 por 90. Quanto menor esses quadradinhos aqui, mais detalhista vai ficar o efeito final da nossa embalagem. Porém, vai pesar um pouquinho mais. Então, tem que se achar um meio termo aí para você fazer essa parte da simulação, que é onde nós vamos fechar aqui o nosso ovo. Para finalizar, falta só um elemento, que é justamente a parte do laço, onde ele fecha. Só que eu não vou criar o laço agora, não. Primeiramente, eu vou criar um objeto que simula o laço sendo fechado, ou o laço amarrando, no caso. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, vou criar uma ferramenta Tube, ou um tubo, como nós conhecemos bem. Esse objeto aqui, primitivo, tubo, vou tirar os segmentos dele. E eu vou fazer a animação dele fechando. Eu vou fazer aqui, posso fazer até com a escala mesmo. Posso escalar ele fechando aqui. Vai ficar bacana para a gente, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vou alinhar ele ao ovo também. Vamos alinhar aqui. Eu vou deixar ele mais ou menos desse tamanho. Praticamente o dobro aí da largura do ovo. E vou posicionar ele aqui abaixo. E eu vou chamar ele de fita. Chamamos de fita o nosso objeto. E essa fita aqui vai fechar. Vou colocar aqui também 36 segmentos. Deixar ele com um pouquinho mais de resolução. E agora podemos partir para a parte da simulação. Para a gente poder simular esses objetos, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui com o ovo, o plane, a gente já criou ele em tamanho padrão. Nós temos que resetar o tamanho dele. Já que nós fizemos algumas alterações aqui na base. Eu vou vir aqui no meu painel, meu painel de configuração. Temos aqui um botão chamado Reset XForm. Cliquei sobre o botão e habilitei Reset XForm. A forma resetada dele vai aparecer aqui no painel Modify. Que é esse quadradinho aqui, esse gizmo. Então aqui agora ele está definido o tamanho, a altura, a largura, a proporção do nosso objeto. Agora nós convertemos esse objeto com o Edit Poly, para poder juntar aqui o nosso Reset XForm. E o próximo passo é adicionar o modificador Clout a esses dois objetos. No caso aqui eu estou adicionando o modificador tanto ao ovo, quanto ao meu tecido, a embalagem no caso aqui. Certo? Então vamos lá no painel Modify. Vamos procurar lá na letra C, Clout. Temos aqui o modificador já adicionado aos dois objetos. Agora eu vou selecionar qualquer um dos dois. Vou entrar aqui nas propriedades. Dentro das propriedades nós temos aqui a embalagem e o ovo. O meu ovo, no caso aqui o nosso ovo de chocolate. Nós vamos colocar aqui como objeto de colisão. O objeto aqui vai ficar estático, que não vai mexer. Clico, ok. Só que antes de clicar ok, eu vou vir aqui na embalagem e vou mostrar alguns detalhes para vocês. Primeira coisa que eu faço aqui, eu vou definir a minha embalagem como um tecido. Agora eu posso falar o seguinte, olha, que tipo de tecido que é a minha embalagem. Qual o tipo de tecido que ela vai representar. Por padrão, ela vem como default. Vocês vão ver aqui que tem o nosso menu default, no caso aqui o Preset Default. E temos vários outros tipos de tecidos. Ah, Daniel, e agora? Como é que eu faço para saber qual tecido que eu vou usar? Agora vem aquela parte do bom aluno, que é o aluno que pesquisa, que faz a pesquisa própria. Se eu não sei que tipo de tecido que é esse, burlap, e eu estou trabalhando aqui com nomes em inglês, eu vou vir aqui no meu navegador, por exemplo, no Google Imagem. Eu vou colocar aqui o termo da pesquisa, no caso é clouds, e o tipo burlap. Então vamos colocar aqui como burlap. Quando eu coloco o nome, o que vai aparecer para a gente? Um linho. Agora eu sei que o burlap representa um tecido linho que a gente conhece aqui no nosso país, no Brasil. Ah, Daniel, tá, mas e o outro tecido, por exemplo, vou pegar um nome aqui bem estranho. Spandex. Eu não sei o que é spandex. Vamos colocar aqui no Google, vamos lá, e colocamos o nome spandex. Opa, não é spandex, não, é spandex. Agora sim. Que tipo de tecido que eu vou encontrar? Ah, é um tecido um pouco mais encorpado, né? Um tipo de gordurão que as costureiras falam muito aqui, um tecido que é mais cheio. Tá, continuando aqui. Mais um próximo preset. Ah, rubber ou satin. Enfim, temos vários outros tecidos aqui, e eu acho que seria interessante se você viesse em um por um aqui e pesquisasse. Esse, por exemplo, o cache smear. Não sei que nome, que diabos de nomes é esse. Então, eu vou vir aqui, vou colocar clout, né, claro, e vou digitar o nome cache, e já até deve aparecer o nome ali, ó. Cache smear. Deixa eu ver o nome aqui, como é que está certinho. Tá, cache smear. Vamos colocar aqui cache smear. Veja que vai aparecer o tipo de tecido. Então, se eu não sei que tipo de tecido que eu estou trabalhando, eu simplesmente pesquiso aqui sobre ele. Por experiência, eu já sei qual tecido que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar um tecido que é mais rígido, que eu sei que é o tafetá. Tá, no caso aqui ele está com o tafeta, com dois F's. Mas aqui, tanto faz. Aí eu vou colocar aqui, tafetá. E veja que o nosso tecido do tafetá é o tecido que tem mais o efeito parecido com o plástico, o plástico da embalagem. Então, com isso, nós concluímos qual tipo de tecido que nós vamos utilizar. Ok. Então, agora sim, vou lá na embalagem. Na embalagem preset, vamos colocar como tafetá. E clicamos, ok. A partir de agora, os objetos já estão aqui prontos para simular. Se eu vier aqui no botão simulate e clicar em simular, vejam que o tecido vai cair. Vai cair infinitamente aqui. Mas eu não quero que ele caia. Eu quero que ele suba, já que eu quero que ele embale aqui o meu ovo, no caso. Então, para isso, nós vamos dar um erase simulation. Cancelar essa simulação inicial. Eu vou vir aqui na gravidade e vou inverter ela. Ao invés de menos 980, eu vou colocar 980. Mais uma vez, vamos dar aqui um simulate. Vamos ver se vai, os dois objetos vão colidir perfeitamente. E vejam que sim, os dois objetos começaram a colidir. Então, vamos aguardar aqui alguns segundinhos só para ver qual será o resultado aqui. Bom, o primeiro resultado que nós temos aqui é um resultado satisfatório. Ele cobriu perfeitamente aqui o nosso objeto. Porém, o tecido começa aqui meio que a entrelaçar. Ele começa a passar dentro dele mesmo. Então, nós temos que habilitar uma opção chamada self-collision. Habilitamos a opção self-collision com valor 1. Quanto maior esse valor, menor a quantidade de erros de malha. Porém, fica mais pesado. Então, nós devemos sempre levar isso em consideração. Ter um bom senso aí na hora de elevar os valores dentro do 3ds Max, certo? Então, tá. A primeira coisa é isso. Qual que é o próximo detalhe? Observem que o tecido, até que aqui ele não está muito longe, mas eu tenho uma certa distância entre o tecido e o meu objeto. Essa distância, ela é definida aqui, através da unidade. Então, a unidade, ela está definida como 2,54. Se eu estou utilizando aqui no meu Customize Unit Setup, se eu estou utilizando aqui centímetros, significa que eu tenho 2,54 centímetros de distância do meu objeto. Para poder calcular essa distância aqui no tamanho real, vou criar um objeto de 2,54. Eu vou vir aqui, 2,54, 2,54, 2,54. Só para vocês perceberem, a distância aqui em relação ao tamanho total do nosso objeto é muito pequena. Então, eu não preciso alterar esse valor, tá. Só que se eu estivesse trabalhando com um ovo pequenininho, se fosse, por exemplo, aqui, vou fazer uma cópia para vocês. Se fosse desse tamanho, aí o meu valor de 2,54, eu teria que usar 1 centímetro ou meio centímetro, ou dependendo aí dos valores que eu estivesse utilizando, tá. Neste caso aqui, já configurei a nossa opção. Então, eu venho aqui no meu painel Cloud. Vamos ver aqui que eu já configurei a opção de gravidade, certinho. Ah, sim. Agora falta a fita. A fita, ela vai fechar aqui em determinado ponto. Então, eu vou aumentar o valor da Timeline. Vou colocar aqui mais ou menos 200, 200 frames. E a partir do frame 100, eu vou adicionar aqui uma chave, uma keyframe. Adicionei uma chave aqui abaixo. Nos frames 130, essa fita, ela vai subir. Tá. 30 aqui, no caso, ela representa um segundo. Então, é bem rápido, né. Vou colocar aqui 150, um segundo e meio, mais ou menos. E aqui, no 150, eu vou criar mais uma chave. Vou arrastar aqui até o 180, mais ou menos. E vou fechar agora, aqui através da escala X e Y. Então, vou fechar aqui. Veja que a altura aqui não tá legal. Então, vou fazer o seguinte. Vou desabilitar a minha animação. Vou subir o objeto. Subir aqui até a altura correta. Vamos isolar também pra ver como que isso tá acontecendo. Essa altura aqui tá boa. Habilito a animação novamente. E agora, eu vou corrigir só aqui na base. Aqui na base, eu vou descer um pouquinho. Ok. Veja o que agora vai acontecer pra gente aí. Ele vai fechar aqui no topo. Vou fechar bastante, deixar bem aqui esticado. E ao mesmo tempo que fecha, vai puxar um pouquinho pra cima. Então, veja que a partir desse ponto, ele vai vir aqui fechando. E fechou. Ele vai fechar nessa direção aqui. Ok. Posso sair aqui da minha timeline. Vou desabilitar o Auto Key. Vou adicionar esse novo objeto agora, a simulação. Então, vamos em Object Properties. Vamos adicionar aqui um novo objeto. Um objeto chamado Fita. E esse objeto Fita será um objeto de colisão. Clicamos em OK. E agora, vamos ver aqui como que vai funcionar essa animação. Vamos visualizar novamente tudo. Veja que a animação anterior está pronta. Só que eu vou resetar ela agora. Vamos dar um Erase Simulation. E podemos fazer aqui a nova simulação. Então, vamos dar mais um Simulate e aguardar aqui a nossa simulação. Simulação. Ok. Já temos um bom resultado de simulação. Após mais ou menos dois minutinhos simulando, vocês vão ver que o nosso objeto praticamente já está pronto. Então, vamos cancelar agora a animação. Então, vou aguardar chegar aqui no frame 190 para poder arredondar esse valor. E aqui eu posso cancelar a animação. Então, cancelei. Já temos aqui a nossa animação do ovo fechando. Vocês vão notar que aqui na base não fica perfeitinho. Vão ter aqui alguns detalhes para a gente poder corrigir. Mas isso nós vamos fazer aqui na sequência. Então, o próximo passo aqui agora é excluir já o objeto interno. Que seria aqui no caso o que seria o nosso objeto sólido. Só que antes de excluir, eu vou já criar as chaves também. Para a gente já poder ter a nossa animação pronta. Então, eu vou vir aqui no meu painel. Vamos clicar no botão Create Keys. Vamos criar a chave e ele vai dar a seguinte informação. Olha, a partir de agora se você criar as chaves não tem como voltar. Ok, eu quero isso. Então, eu vou criar as minhas chaves. Ah, Daniel, eu quero fazer um objeto mais detalhista. É só trabalhar aqui as divisões, fazer menores divisões do seu objeto. Ah, Daniel, eu quero fazer essa parte de cima aqui da embalagem maior. É só trabalhar aquele quadrado maior. No caso aqui, aquele planning que a gente criou na base maior. Porém, ainda tem umas formas da gente poder consertar esse objeto. E deixá-lo da forma que a gente quer, certo? Então, veja que aqui agora a gente tem a nossa animação. A animação do ovo fechando perfeitamente. Eu vou escolher qual frame que fica melhor para mim. Então, por exemplo, eu acho que no frame aqui mais ou menos 180 está bacana. Mas eu tenho outros frames aqui para poder escolher. Aqui, parecendo que está ficando... Aqui nessa base, fica parecendo que está um pouco forte esse aperto aqui. Então, eu vou voltar mais ou menos para 180. Veja que ele fica mais suave aqui essa ligação. E depois eu vou fazer algumas alterações manuais. Então, aqui para mim está bom. Vou converter esse objeto agora como Edit Poly. Vamos converter ele agora aqui através de um modificador. Eu posso converter diretamente aqui também para juntar tudo. E veja que temos aí o nosso objeto agora fixo, sem animação. Posso excluir essa fita, que seria o objeto que fechou aqui para a gente. Vamos dar um flip na malha. Vou inverter ela agora. Damos um flip. E a partir de agora, nós vamos fazer algumas alterações diretamente na malha do nosso objeto. A primeira delas é fazer um relax. Eu vou habilitar a opção Soft Selection. Veja que a seleção suave vai suavizar essa parte aqui. E eu posso vir aqui com a minha ferramenta de escala, por exemplo. Escalar um pouquinho. E posso dar um relax também. Então, vamos aqui no botão Relax, com o Soft Selection habilitado. E veja que o Relax vai fazer o relaxamento aqui em todo esse entorno. Vamos descer aqui também. Pegar o Soft Selection mais uma vez. Aumentar esse valor. E vou aplicar o Relax mais uma vez aqui. Ok. Em seguida, eu vou criar esse laço. Aquele laço que vocês viram lá na nossa imagem. Então, esse lacinho aqui, bem simples, como vocês podem ver. Esse lacinho, vou até carregar aqui na nossa referência. Para a gente ficar mais fácil aqui de entender. Vamos fechar aqui a altura. Tirar os segmentos. Colocar aqui na vista Front, botão F. Botão F3 para visualizar o nosso modelo. E agora, eu vou começar a criar esse lacinho. Como vocês podem ver aqui, o lacinho é criado de Planes. Então, vamos criar aqui, primeiramente, um Plane. Vou girar aqui para ficar mais fácil de entender. Vamos criar aqui um Plane. Esse Plane, eu vou converter como Edit Poly. Convertir. Agora, vamos fazer aqui algumas divisões. Vamos dar Ring. Connect. Vamos lá no Edit Edges. Vamos procurar aqui o Edit Edges. Está aqui. Vamos dar um Connect. Vou colocar aqui quatro ou cinco divisões. E agora, eu vou começar a abrir aqui. Fazer uma espécie de abertura. Então, vejam aí aqui. Vamos habilitar aqui o Seat Truth. Vê que fica bem parecido. E agora, eu vou começar a abrir aqui. E agora, eu vou começar a abrir aqui. E agora, eu vou começar a abrir aqui.